Então, gente, vamos continuar aqui? Então, o que a gente fez aqui, eu vou repetir do mesmo jeito desse lado, tá? Eu vou começar só pra relembrar vocês, mas eu acho que eu não preciso repetir, por quê? Porque é a mesma coisa, tá? Então, lembrando, novamente, eu começo com o cinza chumbo, ó, na lateral da marcaçãozinha. Ó, certo? E vou esfumando pra cá, até chegar lá em cima, ó. Certo? Certo? Bem facinho. Se você seguir o passo a passo, não vai ter dificuldade nenhuma. Se tiver dúvida, gente, pode anotar num papelzinho. Pra na hora que você for fazer a pintura, você não esquecer desses detalhes. Ó, desse lado. Agora, a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa, ó. Não esquece de esfumar, tá? Pra não ficar muito marcado. Ó. Seguindo essa linha aqui do lado, ó. Tá? Aqui você pode usar um pincel maior pra você ganhar agilidade aqui no seu trabalho. Ó, depois que você fez com cinza chumbo, você vai vir com cinza. Ó. Deixa eu só dar mais uma sacudida aqui no meu cinza. Tá? Gente, eu vi que ele tá meio grosso ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar mais umas gotinhas do soro fisiológico. E vou... Fechar bem. Não esquece de fechar bem. Senão, sai tinta pra todo lado. Ó. Vou sacudir. Pra tinta ficar mais fluida, tá? Então, agora, sem lavar o pincel, com o tom cinza. Ó. Eu venho, ó. Colocando do lado que a gente colocou o cinza chumbo. E eu vou esfumando. Nossa, gente. O som tá muito alto. Eu não sei como é que vocês vão conseguir ouvir, viu? Mas aqui tá sendo assim todo dia. Não tem jeito que... Muito complicado. Ó. Agora você vem do outro lado. Ó. Esfuma bem, tá? Pros tons ficarem unidos. E eu vou subindo. Ó. Certo? Agora ficou esse passo no centro. A gente vai entrar com o cinza claro. Tá? Ó. E agora vem aquele passo que a gente utiliza pra esfumar. Esfumar bem. Ó. Esfuma bastante. E a gente vai fazer isso até chegar aqui em cima, tá? Colocando, esfumando e unindo as tonalidades. Porém, criando degradê igual a gente fez aqui do outro lado, tá? Quando chegar aqui em cima, que você já estiver esfumado bem, a gente vai entrar com o branco, né? Pra tá dando aquela claridade, tá? Então, não precisa lavar o pincel. Aí a gente vem aqui, ó. Nessa parte central, ó. Onde você colocou o cinza claro. Você vai colocar o branco. Vai esfumar bem pra uma cor integrar na outra. Tá? Tinta tem que tá molhada. Pra você conseguir... Que as cores se unam. Ó. E assim a gente vai fazendo até chegar lá em cima. Sempre lembrando de esfumar bem. Se você não esfumar, vai... Não vai ficar legal. Então, ó. Prepare o braço. Apoie o antebraço no tecido. Vai te ajudar aí não ficar com dor depois. Que aqui tem que esfumar bastante. Ó. Tá? Aqui eu vou voltar mais no centro mesmo. Aqui, ó. Essa parte que já tá seca. Né? Que foi o que a gente fez primeiro. Agora, ó. Vou tô voltando com o branco. Esfumando bem. Ó. Tá? Tô usando o pincel número 12 mesmo. E aí eu venho esfumando a parte central. Iluminando, criando aquele reflexo mais claro. Tá bom? Ó. Depois que aqui secar, vocês voltem aqui. Tá? Que aqui não secou ainda. Pra o branco aparecer mais, é melhor quando a pintura já tá seca. Tá? Aí vale a dica de esfumar bem. Porque o tecido, ele tende a sugar essa cor branca. Então, às vezes a gente coloca, quando tá úmido, você coloca várias vezes e ainda não fica com aquela luminosidade que você quer. Por quê? Porque tá úmido. Aí o tecido suga todo, todo branco. Aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver a diferença daqui pra cá. Que tá muito mais iluminado. Por quê? Porque tá branco. Tá seco, né? Aí o branco, ele pega melhor. Aqui, como tá úmido ainda, o branco não pega tão bem. Tá? Então, gente. Agora eu vou tampar essas tintas. Tá? E aí a gente vai tá trabalhando com preto. Tá? Então, pra isso, eu preciso que vocês peguem um pincel menor. Tá? Por exemplo, o número 6. Porque a gente vai fazer aqui umas áreas menores. Ó. Esse meu número 6 aqui, gente, ele tá bem gasto. Tá? Ele tá reto, ó. Mas ele vai ser bom pra mim trabalhar aqui. Por isso, geralmente, eu não jogo fora os meus pincéis que estão muito gastos. Tá? Porque eu sempre tenho alguma forma, algum jeito de utilizar eles depois em algum momento. Tá? Então, eu tenho muito pincel. Muitos estão bem gastos. Mas aí eu ainda continuo utilizando eles. Tá? Então, com o preto... Ó. Eu vou molhar apenas a ponta do meu pincel. Só a pontinha. E eu vou vir aqui na alça, ó. Você vê aí que tem duas marcações. Na alça. Uma parte mais grossa. E uma parte mais estreitinha. Tá? Então, a parte mais grossa, a gente vai colocar o preto. Tá? Agora, gente, tentar fazer as linhas mais precisa possível. Eu sei que é muito difícil, principalmente, copiando o risco de outra pessoa. A gente acaba copiando as linhas tortas. Mas aí você tente... Manter... Mais precisa possível. Até chegar lá em cima, ó. Usa a largura. A lateral do pincel a seu favor. Ó. Tá? Então, essa parte mais estreitinha... Vai ser... Com um tom mais claro. Ó. Tá? Enquanto dá uma leve secada aqui, a gente vai continuar com o preto, com o mesmo pincel. E eu vou vir aqui agora, onde tem essa outra marcação aí, ó. Olhe no desenho de vocês. E aqui, a gente vai preencher, ó. Cuidado com as laterais, pra linha ficar bem certinha. Tá? Pode usar aí uma quantidade maior de tinta. Pra entrar bem na trama do tecido. E não ficar pontinhos brancos. Tá? Preencheu aqui. Agora, a gente vai preencher essa parte aqui, ó. Com o preto também. Bem preenchido, tá? Aqui, ó. Ficou um pouquinho torto. Eu vou corrigir. Na lateral. Agora, eu vou preencher do lado de lá. Deixa eu só puxar a câmera um pouquinho. Ó. Agora, eu vou preencher aqui. Cuidado com o antebraço, pra não encostar no preto que a gente acabou de fazer. Tá? Ó. Aqui embaixo, tem uma pequena voltinha. E aqui, a gente só vai mesmo preencher, tá? Com bastante cuidado. Utiliza um pincel menor. Pra você não esbarrar. Tentando manter a linha o mais reto possível. Preenchendo a fibra do tecido com bastante tinta, pra não ficar pontos brancos. É uma aula mais demorada, gente? É. Porque eu quero passar os detalhes pra vocês. Porque agora, no YouTube, eu vejo muita gente fazendo esses, essas garrafas espelhadas, ou chamado de falso inox. Pra vocês aprenderem a fazer, eu tô fazendo pra vocês, tá? Ó. E eu vou deixar um pequeno cantinho aqui, que depois eu vou colocar o cinza aí. Tá? É abaixo do preto que a gente colocou no bico. Tá? Bem preenchido. Tá? Eu vou preencher essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Novamente, linhas retas. Tá?